Olá pessoal do Via Certa Natal! Hoje estamos fazendo a cobertura da marcha para Satanás. A marcha é sobre isso, é para diferenciar o estado das religiões, deixar o religioso para o âmbito pessoal e o estado para o âmbito público, a parte de qualquer tipo de coisa. É basicamente isso a marcha mesmo. O que você acredita? Eu sou ateia, eu não acredito em nada. Eu sou ateia, eu não acredito em nada. Eu sou ateia, eu não acredito em nada. Nada, 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 nada Sabe! Sabe! ô ô ô ohwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwellwell Com imagens de Luiz Gustavo Xavier, Edneusa Carlos para o Via Certa Natal. O Via Certa Natal